Mais um Sala de Vidro, estamos aqui para mais uma vez falar de BBB. Eu sou a Cláudia e estou usando uma camiseta marrom, calça roxa, chapazinho, cabelo solto, sombra negra de olhos castanhos e lábios que eram nudes. Estamos aqui com... Bia Valdan. Hoje eu estou com um conjuntinho também estampado, marrom, laranja, bem anos 70. O cabelinho preso, também bem anos 70, mas também um pouquinho de Gen Z, Olivia Rodrigo. E uma sombrinha azul, né, como sempre. E é isso. Já deixando aqui, trouxemos sombra. A gente veio muito combinando com a festa, a sombra. A minha é meio roxa e rosa, a da Bia Azul, já dando aquela conexão com a festa que rolou ontem. Revejei a festinha de ontem. E vamos falar bastante, porque estamos de boca aberta. Vamos começar, então? Vamos falar primeiro dos lookinhos, né? Exato. Vamos começar com ela, a rainha Anira. Eu gostei, porque a festa era da Rexona. Exatamente. Então as cores, todo mundo vestiu as cores, a paleta da Rexona ali, né, que foi azul, roxo e rosa. E rosa. E nada melhor, né, do que a Anitta ali, né, porque ela é a menina Rexona, né. Todo mundo já viu ela na TV fazendo essa propaganda e ela estava maravilhosa. Amei, entregou tudo. Bem brilho, bem... Cheguei, galerinha. E os participantes também seguiram com essa mesma paleta de cor. Então muita gente usou verde, azul, rosa e tudo meio metalizado. Um que eu gostei muito foi o da Tina, que não era metalizado, parecia um veludo. Eu não consegui achar uma... Mas eu vi um videozinho e era um conjuntinho perfeito. Pra mim, o meu favorito também. Eu amei muito. E, assim, dos boys ali, o Gabriel de novo, não tem como, desculpa. Ele veio com uma regatinha, mas ele fez um ajustezinho que ficou meio crópede de novo. Mas no meio da festa ele tirou, né. E tá tudo bem, porque... Ele é desse. Ele e um monte de outras pessoas também tiraram os lookinhos durante a festa, mas entregaram bastante. Como é os looks que a produção manda, não tem muito personalidade. É um monte que conseguiu ali colocar a identidade, tipo o Fred dos Impedidos, que colocou o gorrinho dele, como sempre. O Guimê, né, não pode deixar o bonezinho de lado. Eu não tô lembrada do look do Fred. Deixa eu ver aqui. É o Fred, né. Cadê? Eu tô procurando aqui o vídeo que tem ele dançando. Eu tenho o vídeo dele. O gorrinho. Fez sucesso, né. Eu gostei do gorrinho. Ele tava aparecendo, sabe quem? Justin Timberlake. Exato. Eu senti, por que ele foi de Justin Timberlake? Não entendi essa questão nos dois mil. Não, não peguei. Mas eu achei que legal os looks. Alguns, não todos. As meninas ficaram bem simples ali, mas todo mundo realmente no brilho, veludo. Tem um outro ali que não combina com o metalizado e eu não vou julgar, porque eu também não combino. O agroboy. E o cara de sapato, né. Tadinho o agroboy. Se a gente puder colocar uma foto assim... O cara de sapato ficou muito perdido. Que não ficou muito bom. Mais um que entregou muito com o lookinho metalizado, o nosso queridão. Cesar Black. Não, não. O cara... Cesar Black. Ele não foi só nos looks, tá? Não, o Cesar Black. Já vamos deixar aqui, já escrito aqui em vídeo, tá? Valendo até o final do vídeo. Meu favorito. Nosso favorito. Cesar Black. Ele entrega na dança, no choro. Já ficou aqui, ó. P da vida que eu não quero ser planta. Dois dias. Eu não quero ser planta. Ele é nosso queridinho. Tô falando que eu sou planta. Ninguém mexe com o Cesar Black. Ele é nosso queridinho. Altas emoções com ele. Nossa, sério. O cara não viu uma dúvida com ninguém. E eu achei que combinou o look com ele. Ficou bem dançarino. O Chan, assim, uma vibe bem animadora. Tá sabendo, né? A galerinha falou que se ele não ganhar o prêmio, ele vai virar um dos dançarinos da MC Pipoquinha. Aché voá. Aché voá. Muito aché voá. Quem já foi pra Ponte Seguro sabe. Ele tem essa energia. Ele tem essa energia. Não peguei a ré. Não peguei a ré. Mas, ó, MC Pipoquinha é verdade. Dá muito. Tem potencial. Com certeza ela vai contratar ele. Mas a galera se entregou bastante na festa. Achei o pessoal animado. Eu gostei desse ano, viu? Assim, não vou me comprometer. Mas tá melhor do que ano passado. Nossa, super. É que não é muito difícil. Mas tá melhor do que ano passado porque a galera, ela deu aqui, ó, 100%. Até no jogo da discórdia, né? Eu vi uma comparação do ano passado e com esse ano. E ano passado é tipo assim, ai, coraçãozinho, esse ano foi tipo assim, ah, biscoiteiro. A Lini, ela tava aqui, ó. Aliás, a Lini sumiu na festa, né? Ela tá mais apagadinha, assim, tipo, o Bruno tirou o brilho dela. E pior, eu achando que o Bruno Gaga ia entregar na festa, entregou, nem o Gaga, nem o Bruno entregou nada. Um porquê fez nada. É, ele mesmo reclamou pra Amanda, né? Quando tem muito extrovertido junto, é o que eu falei no episódio passado. Fui. Algum perde o brilho. É, e foi ele, ele e a Amanda ficaram meio downzinha ali. Ele tava meio puto porque ele falou que não conseguia falar, que muita gente fala e ele não tava conseguindo. Eu achei que ele falou assim. Eu também achei. Eu achei que ele... Até demais. Falou um pouquinho a mais. Mais chocada que a Lini sumiu ali no rolê, não vi ela. Tipo assim, não vi mesmo, não vi look, não vi nada. Eu vi o look dela, não entendi o look dela comparado com os looks metalizados. Talvez até não seja. Será que ela não foi convidada pra festa? Será que ela ficou meio pouca e dormiu? Não sei. Não sei dizer. Puts, pode ser também, né? Mas que ela tava muito puta, ela tava. Porque ela já desabafou ali na hora dos emojis. Na hora do queridômetro, ela já fala assim. Vou dar biscoiteiro pro Bruno. Foi muito difícil. Só eu sei o quão difícil foi. E eu entendi um pouco, porque ele ficava puxando ela. Não, e o melhor, ele falando. Quem me deu biscoiteiro? Eu sou biscoiteiro mesmo. E ela aqui, ó. Rindo. Foi muito bom. E eu amo. Se der pra colocar o meme, que já é um meme pra mim, né? A Lini dormindo e o Bruno ablando, falando mal das pessoas. Se der pra colocar o meme. Ela que veio pro meme. Mas foi muito bom, porque ela só queria uma soneca. Nossa, falando em soneca, não sei se você viu. O Fred dos Desimpedidos e o Rick. O Rick fala bastante também, né? Ele aqui, ó. Com um negócio na cara. E o cara, tararararará. Meu amigo, tem como... Não querendo te silenciar. Tem como me dar cinco minutinhos, né? Isso que sacanagem. Aí ele ficou quieto. Ele falou. Você tá aí. E ele as braças. Foi muito difícil. Eu não vou julgar, porque, nossa. Eu ia pedir cinco minutinhos de silêncio nessa casa. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Ricardo. Eu recebi muito esse feedback, assim, que eu sou o Ricardo, sabe? No trabalho, a Cláudia é o Rick. Nossa, eu fiquei até um pouco emocionada aqui com o seu Ricardo. Eu não vou dizer que eu não sou o Fred, às vezes. Às vezes eu sou. Apesar, eu sou o meio a meio, né? Aína é o Fred. Aína é o Fred. Aína sem falar. Cláudia, tem como ser? Cinco minutinhos, fechar a boca rapidinho. Só pra terminar o meu texto. Desculpa, né? Então, assim... Ai, caralho. A gente tem aqui no escritório mesmo um Fred desimpedido. Sim, mas vamos lá. A festa entregou muito. Teve beijos. Três, hein? Teve. Três beijos. O primeiro beijo foi da Kay Alves e do Agroboy. Que já era esperado, né? Ai. Para, falam. O quê? Eles compartilham. Eles... Ai, isso daí, gente, me deu muito arrepio. É uma coisa que o Boninho tinha que tirar da TV aberta. Eu não sou obrigada a ver. Eles passando o chiu dental juntos. Ah, você comentou. Que coisa nojenta. Que coisa nojenta. Um feijãozinho saindo na perna do outro, que tá aqui e escapa. Mas isso não aconteceu. Não, não aconteceu. Mas é que se acontecesse... Ia ser engraçado pra caramba. Ô, Maldão. O negócio é que você tá se simpatizando com o Agroboy. Cara, sim. Aconteceu, né? Aconteceu. 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 O que eu tô rindo com ele não é brincadeira. Mas é que os agros geralmente são os caras comediência. O Caio foi a mesma coisa ano passado, ano retrasado. Não sei. O Caio e o Rodolfo. Ah, sim. O Caio especialmente. Eu falei, nossa, putz, meu. O cara chegou devendo. Mas um devendo feio, sabe? O mitinho lá, os boletos lá no Lendo. O cheque especial. Eu falei, ah, o cara é chato, mala, não sei o quê. Putz, três dias eu já tava o quê? Salvando o meme do Caio. Aconteceu isso com o Agroboy. Porque ele se mijou e falou que... Na prova da imunidade, ele se mijou e falou que nem tinha percebido. Eu achei glário isso. Eu achei glário. O quentinho. Infelizmente, tô simpatizando. Ainda não tô 100%, mas não vou dizer que eu não ri. Não vou dizer que eu não ri. E tá tudo bem? Não, acontece. É só isso, Big Brother. O jogo muda. É assim, até o final do vídeo você pode ter mudado de opinião. Sim, super, super. Peraí que eu tô vendo um vídeo que eu não tô entendendo. Ih! Mas então, vamos lá. Outra coisa que eu vi muito nessa festa foi o nosso mosca rondiano, né? Não, ele tá. Ele tava. Ele bateu no peito. Atrás da Paula, ele tá fissurado na Paula e a Paula. Não vai dar. Se você vai me atrapalhar no jogo, se é muito vídeo, vai. Se é uma vibe, não sei o que. Bonito, né? Ah, se eu fosse a Paula, eu ia. Mas assim, quem sou eu pra falar alguma coisa? Aí no final, ele acabou indo no Fredinho. Que a Sarah tinha falado, ah, o Fred tá aqui. Não, eu tô sabendo, porque já fui ali e tal. Mas eu quero mesmo a Paula. Ele falou pra Sarah. Ele tá que tá, né? Sarinha tá da ontem. Se ele durar no BBB, ele vai beijar todo mundo, né? Eu acho que ele cansele, ele cansele. E a galera tava, a galera nos comentários, né? Nossa, o cara só veio pra beijar. Gente, deixa o menino. É festa. Ah, ele foi sincero. Sinceramente, não tem muito o que fazer na casa do BBB. Um beijo ou outro ali pra passar o tempo, eu não vou julgar. É igual tão julgando a Marília que ela tá... Marília, né? Que ela tá maquiando demais. Gente, o que você vai fazer no BBB? Quem tá julgando é o Mané. Não, é o Mané. E vamos falar que esse Mané chama a Gabriela. Nossa, eu sou totalmente time anti-Gabriela. Mas antes eu quero que o Topete saia. Aí depois o Gabriel pode sair. Mas ele tá tão apagadinho que... Vou confessar que, putz, o Gabriel tá me irritando mais. Primeiro, chegou a Anitta e ele tava se achando... Não, mas você sabe que todo mundo vai votar no... Infelizmente, no Topetinho. Sim, uma pena. Todo mundo odeia o Chris. Se ele ganhar o líder. É, o jogo muda. Nossa, super. Até viu... A gente já mandou totalmente o assunto. Desculpa, galerinha. Mas o Fred, eu vi ele comentando, não sei com quem, sobre ele não querer votar no Topete, justamente porque a Marvel vai acabar indo junto, né? Exato. Mas é que eles não sabem que, na verdade, quem vai decidir somos nós. Mas, enfim. Não sabem ainda. Mas, assim, todo mundo odeia o Chris. É verídico esse meme. Ah! Eu não tinha visto isso. É verídico porque tá todo mundo falando mal dele. Super. Ah, não vou com a cara, não sei o quê. Mala, né? Mala. Ele não tem brilho, eu acho. É, o que ele disse que o Topete ia conquistar, infelizmente, o Topete dele tá sem gel, porque não tá entregando. Não tá entregando. Ele não aprendeu com o Bruno Mars. Não sabe. Não aprendeu. Não sabe. E, além dele, tem outras pessoas que estão sendo amarilha também, a galera não tá gostando, né? Não, e o pessoal não aprende, né? Atacar a maquiadora. Não se ataca a maquiadora. Essa história eu conheço. Por favor, não ataquem a maquiadora de novo. Não assistiu o Me, Brother? Porque eu gosto da maquiadora anterior, não gosto. Mas é que eu não quero que você goste. Ah, não sou cactos, mas assim, não vou dizer que eu não gosto. Torci muito, torci muito. Não vou mentir. Talvez eu seja cancelado. Não, sabe por que eu não torci? Porque eu sou mamacita. Ah, não, tudo bem. Mas aí você ficou lá no começo do programa, né? Eu era Gil. Eu sou mamacita até o fim. E tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, mas o motivo, o pessoal tá cancelando Frederico. É, porque estão falando que ele é mamacita 2, né? E eu tô nele também, de novo. Mamacita. De novo. Mamacita. Mamacita, eu sou mamacita. Eu não acho que ele tem o carisma da mamacita. Não tem, mas eu sou a favor dele. Esse negócio do pessoal tá cancelando. Ele é errado, não cancele o Fred. É diferente pra mim. Agora, o Cesar Black, aqui ó. Não pode, não pode mexer com o Cesar Black, é o nosso queridinho. Não pode, é o nosso queridinho. Mas aí, voltando nos beijos, só pra gente não perder a linda merda. É que é tanta coisa pra falar, gente. Ah, sim, eu me perco. Aí, o casal que beijou o segundo foi a Bruna e o Gabriel. Eu chamo de chapa, mas aí vocês chamam de... Bruna corajosa, né? E eu chamo de corajosa. Mas a Bruna, ela tá pro game também, porque... Já aqui, ela jogou uma ideia. Não, todo mundo tá amando ela, né? Nossa, no TikTok só dá ela. Tem um dia eu critiquei, eu não me lembro. Só dá ela no TikTok. A galera ama a Bruna. Ai, gente, tavam fazendo a comida lá no almoço e ela fala assim... Nossa, tá putariço aqui, hein? Ah, e a galera assim... Mas a galera já tá entendendo. A pessoa já tá entrando no diálogo. A gíria dela, a vibe dela. Aquela hora que ela foi colocar a calcinha pra pendurar e o Fred falando... Pra onde você tem? Tô indo pendurar. Pendura aqui na tristeza. Eu gosto que ela tem... Ela é totalmente diferente do que as pessoas imaginavam, né? Super, né? E ela já tá aqui, ó, dando ideia na dupla dela. Eu vi que ela deu um comentário ou outro ali. Que, ah, se tiver aí, vamos aí. Vamos dar. Entendeu? Como assim? Ah, é Larissa? A duplinha dela? Então, assim, ah, se tiver pro game, eu também tô indo. Ah, sim, mas eu também vi ela falando agora que eles estão separados, que ela vai tentar dar uma afastada da Bruna. Elas são muito diferentes. Da Larissa, mas não negativamente. Tipo, só dar uma afastada pra entender o fluxo ali. Que tem muita gente também que tá meio contra... Não muita gente, mas a Kay não gosta da Bruna. É. Ela gosta da Larissa. Ela já queria brigar. Inclusive, cantou em voz alta, não sei... Uma indireta pra ela, uma música, assim... Eu tô sentindo que vai ter uma triste em algum momento. Eu não peguei isso. Face to face. E tô ansiosa pra isso. Eu quero que a Bruna ganhe. A Bruna ganhe. Ganhe, com certeza. Aqui ele é meio... Sem graça. Ela é essencial. Sem graça. Mas assim, né? A minha opinião, de novo, valendo cinco minutos. Porque quem lembra, quando eu falei mal da Growboy, né? Então, tudo pode mudar. Pode mudar. A vossa, se eu queria falar, gente que chega na outra pessoa com 20 minutos de festa, que foi o que o Gabriel fez. Deu dois minutos de festa. Já tava em cima do fogo. Já tava aqui, ó. Já. Não dá nem pra falar que tava bêbado. Não dá nem pra falar que tava bêbado. Não dá, não dá. Bom, ele já tava rodeando ela. Ai, é que o Gabriel, ele tem um jeitinho que eu não suporto, né? Lembra até meu ex. Opa. Fica pagando de, ah, não quero. Eu não sei se vocês viram ele lá no quarto com a galera e todo mundo. Quem você quer pegar, Gabriel? Não, ninguém me interessa aqui. Ah, eu já tinha falado da Bruna. Ah, é um joguinho, assim, desnecessário. É um joguinho desnecessário. O fato dele ficar implicando com a Marília tá se maquiando já me deixando. Já me irrita. Não aprendeu nada. E outra coisa, eu tô feliz que Marvilla se separou de Cris porque a bichinha tava sofrendo. Ela vai brilhar mais agora. Agora ela vai conseguir brilhar, sabe? Porque o cara tava atrapalhando ela. Tem até um vídeo da Marvilla dançando com o Fred e ela tá presa com o Cris e ele tá Sim, ele tá dançando música da igreja. Sim, ele tá assim, ó. Eu vou falar uma fofota aqui agora. Vou ler a fofota. Segundo o Metrópolis, Amanda Meirelles teria mentido ao informar a produção do BBB que estava solteira. A sóbia dela divulgou recentemente fotos da Amanda ao lado do seu filho, o que eu fiz e o filho de Beira. Mas ela é a que tá presa com cara de sapato, né? Sim, que... Ah, eu vi isso. Que o namorado, o marido, reclamou, porque, né? Enfim, eles combinaram pra dar ibope, dela fingir que tá solteira. E aí é isso. Ela lá nos carinhos com um cara de sapato, que não sei o quê. Ah, eu achei que eles tão muito mais amig... Claro que pode dar alguma coisa, mas... Eu acho que poderia dar alguma coisa. Inclusive, eu tava torcendo. Ele com crise de ansiedade. Pô, os dois ali. Saco. E ela... Ah, não. Eu tava torcendo pro casal. Olha aí como eu venho. Caraca, então ela é casada. Então aí a bomba. E se for aberto? Mas é que assim, não tem como ela enganar o programa. Tipo assim, caraca. Imagina, a galera achou os cheques do Caio, do BBB, não vai achar um namoro? Eu acho que provavelmente ela entrega os documentos e eles descobrem que ela tem o vínculo. Só se não casou no papel, né? Mas ela tá amigada, sei lá. Às vezes ela pensou em tudo isso e ela queria que o povo estivesse falando sobre isso agora. Pra ela ser bem falada. Isso começou quando, essa fofoca? Ah, por isso que ainda tá fraco. Estratégia. Às vezes é uma estratégia. Nunca se sabe o que a galera pode fazer pra ganhar. Porque esse ano, diferente dos outros, eu tô sentindo... Dos outros, eu digo os que tem camarote, né, galerinha? Porque a gente lembra que antigamente também era bomba. Mas desses últimos, a galera tá entregando em tudo, assim. Já tô sentindo atrito. Segundo dia, terceiro dia, a galera já tava com atrito. Sim. Já tão entregando tudo na prova. Tem o atrito da Tina, né? A gente comentou a Tina com a Domitila. Eu nunca sei falar o nome dela. Domitila. Domitila. Eu sou Timitina, tá? Eu também sou. Tá? Mas o Guimê, ele já sentou ali com a Tina. Não, geral, tá falando. A Bruna também falou, mas a Bruna também falou pra ela continuar, tipo assim, sendo verdadeira, mas com um jeito mais calminha. Mas eu gostei dela. Ai, o meme dela falando. Em menos de 24 horas eu virei fumante. Não sei se... Ah, eu vi falando do Guimê. Tem o Guimê aqui, ó. Chaminé. Ele é Chaminé. Mas, ó, de novo, eu sigo achando o Guimê ótimo. Excelente. Ele tá lá, mas não tá. Ele não tá entregando, mas tá lá. Exato. É o jeitinho dele, né? E a Lecha também, aqui fora, tá aqui a blanda. Não tô acompanhando ela. Tá? Ela falou assim, nossa, o Guimê só erra, né? Já errou na prova que bateu o botão, quem lembra? E agora a Thalusa foi tomar banho de cueca branca. Onde já se viu, né? Eu vi isso! Ela ficou muito brava. Ela falou assim, até o final do programa eu não vou aguentar. Ai, cara. Não, Guimê, moço, eu vou aguentar também. Eu gosto de sempre que tenha uma esposa ou algum familiar que entregue aqui fora, né? Ah, mas queridos. Ano passado foi a Lua Pio, né? Quem lembra? Quem lembra? E esse ano pode ser a Lecha, viu? E eu vi muita gente falando que ele seria o coisinha mesmo. Ele seria o Pedro Scubi, com certeza. A energia dele, o cigarrinho, eu sinto que sim. Ah, queridão. Mas ele tentou... Ele se animou um pouquinho ali na festa, dançou com a galera, menina. Tentou pegar a dancinha do... Sim, tentou entrar no TikTok da galera. Eu acho que agora que ele tá separado da Tina, ele vai procurar o grupo que mais combina com a energia dele, né? Claro que ele entendeu... Que é sem energia, zero. Ele entendeu toda a vibe da Tina. A Tina também é uma boa competidora. Eu tô sentindo que ela tá indo bem ali no jogo. Mas assim, eu acho que aí, no caso, agora ele vai conseguir criar uma estratégia que seja mais a ver com o dele, né? Mas você acha que esse negócio das duplas estarem juntas, você acha que facilitou de tipo assim, já cheguei com você, mas a gente já fica amiga. Ou você acha que... Eu acho que é bom que você já comece a criar uma aliancinha. Ou não, né? Porque tem o caso da Aline e do Bruno, que ela acha que o que ela mais quer é distância. Mano, agora eu quero ver como que a Aline vai lidar com isso, né? Ela tá bem apagadinha pra alguém que falou que ia entregar. Vamos ver, mas são cinco dias de programa? Quatro dias? Ontem foi três. Hoje é quarto dia. Então, ainda tem tempo, obviamente. É, e essa semana eles ainda vão continuar jogando em dupla, mas não mais grudados. Graças a Deus, porque ninguém merece. Mas a Aline, na hora que ele falou, pode desgrudar? Ela fez assim, agradeceu a Deus e todo mundo. Caraca, ela tipo assim, não se escondeu na alegria. E é um fato, né? A Kay falou também uma coisa que me pegou. O quê? É, putz, você quer cagar e a pessoa tá na porta, né? Porque ela não pode ficar andando pela casa. Então, putz, é de um... A Bia não ia conseguir. Ela não ia, né? Tímida. A Bia é muito tímida nesse quesito. Então, ia me pegar muito. Acho que Big Brother ia me pegar de várias formas no quesito saúde física, assim. Pô, é um cocô que não sai, entendeu? Nossa, ia ser difícil trabalhar isso, né? Ver a câmera, assim. São coisas que eu teria que trabalhar aqui, ó. Na psico ali. Não ia conseguir limpar o nariz. Não tem nada, né? Um peido, não dá pra fazer nada. Mas acho que se você jogar no tipo, você desse jeitão, que nem a Bruna, fala, não, o cheiro axila mesmo. Ai, quando o cheiro, ninguém se assusta. É verdade. Tem que já falar muito antes. Eu acho que você ia com essa tática do falar pra não... Eu cago mesmo, hein? Pra já, quando cagar, já todo mundo já sabia. Exato. Eu acho que seria desse jeito. E o assunto tem que voltar pra cocô, né? Não tem como. Comigo não tem como. Não tem como. Mas, enfim. Ó, a produção aqui falou pra gente escolher três participantes que a gente gostou, né? Positivos. E três negativos que não estão dando certo aí pra gente. Tá bom. E tem consenso. Não tem consenso. Ah, mas... É que são os mesmos, provavelmente. Basicamente. Provavelmente. Que não tá funcionando. Três que não tá funcionando. Number one. Que tá dando certo ou que não tá funcionando? Que não tá dando certo. Que não tá dando certo. Cris Topetinho. Ó, desde o começo. Desde o dia que ele falou, meu topete... E bota de novo o topete. E bota de novo. Vaza, meu irmão. Segunda pessoa que a gente acha que não vai. É o Gabriel. Gabriels. Não dá. Não dá. Beijos. Vaza. Terceiro. Putz, aí me pegou um pouco agora, hein? Ah, a Kay Alves me irrita um pouco. Vamos de Kay? É que aí se ela sair, eu acho que o seu Agro Boy, que agora é seu agora, ele vai ficar meio triste. Ele vai perder o brilho, será? Mas é que eu acho que ele... Eu não tô odiando mais ele. Olha só como ele virou. Vamos então na Kay? Vamos na Kay. É indiferente. Então, os três top três que a gente acha que não é legal. Cris Topetinho, Gabriel e Kay Alves. Não. É isso. Podem dar barra. Já pode vazar. Agora o nosso top três preferidos. Número um, Caesar Black. Ele entregue em tudo. Ele tem carisma. Ele veio pra... Olha, ele veio pra ficar. Amas criancinhas. Ele chora, ele ri. Ele dança. Ele não quer se plantar. Ele dança. Ele nada. É o cara... Ele faz tudo. Nossa, que saque. Fica bem... E ficou bem no metálico ali, no metalizado. Ficou bem no metalizado. O que fica? Só o Caesar Black. É dali diretamente pra um dançarino do Tia. Não tem como. Não. Pipoquinha não perca esse ouro. Número dois. Quem é o nosso preferido? A Tina, com certeza. A gente gosta da Tina. Ah, nossa, ela é chata. Reclamo. Tô nem aí. A gente gosta dela. Pra mim, ela tem razão o tempo inteiro. Na hora que ela falou da Lumena. Ela... Eu entrei grudada com alguém. Nossa, eu já tô salva. Eu já tô salva. Fiquei preocupada com os meus cílios. Queridona, né? Eu gostei muito dela. Não. E pra mim, em 24 horas, eu virei fumante. E chorando, pra mim, eu gosto dela. Eu gosto dela. Então, tem o Caesar Black, Stina e terceiro... Putz, quem? Acho que a gente vai ter conflito. Não, agora é o nosso queridão, né? É, me segui bem. Com certeza. Tá, ele tá meio calminho? Tá. Mas a gente acha que ele vai entregar. Mas ele pode entregar. Eu acho que... As pessoas que a gente menos espera são as que mais entregam. Porque essas pessoas aqui que eu já falando, tipo o Gabriel, o Malinha, com todo respeito, eu já chamo ele de Malinha. Ah, vou entregar, vou jogar, que não sei o quê. Só tem que ir no saco, né? Prior, prior. Cadê meu babu? Cadê meu babu? Meu irmão. Nossa, pra cima de moar. Meu irmão. Não dá, não dá. Então, nosso top 3 é Caesar Black, Stina e MC Guimer. O MC Guimer é mais por uma questão de afinidade fora da casa. A gente já tem mais afinidade com ele fora da casa. A gente já tá tremendo esperando no flow do parte 2, não tem como. Não, super. Mas eu acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Aconteceram muitas coisas. Vai ter prova do líder hoje. Então, assim, estamos ansiosos, torcendo pro Caesar Black ou pra Tina, nunca se sabe. Nós somos muito tímidos. Como que é o nome das fãs do Caesar Black? Blackinhas? Blackinhas. Faz mais sentido pra mim, pra você, eu não sei. E tá tudo bem, mas eu vou... Eu vou procurar pra você. A gente vai... E se não tiver, a gente puxa. Eu vou fazer acontecer, porque eu sou Caesar Black até o fim. Até o final desse vídeo, né? Até os 5 minutos, não. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas, somos Caesars, somos Caesars. São? São Caesars. Eu amo o salão da Caesar. Sirsets. Mas é isso, gente. Ó, estamos gostando, por enquanto. Essa edição tá muito boa. Tá muito legal, tá muito legal. Valendo tudo, tá valendo tudo. É, tá bem tranquilo. Eu já vi eles também comentando lá dentro que tá bem diferente da anterior, que a galera tá bem mais, tipo, vamos lá, vamos jogar e tudo mais. É, não tá... Não ouvi ninguém falando que tá com medo de cancelar, hein? Não, não vi. Então, a gente tá gostando. Espero que vocês também. E é isso, né? Isso, né? Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Se pudesse escolher... O quê? Entre bem e o mal. Ser ou não ser...